O que foi, porra? Juliana, passando por maus momentos. Eu vou lá ver a tua hora. Vai fazer você muito feliz. Mandacaru, amor e ódio no setão. Nesta segunda, depois do Jornal da Manchete. Oferecimento Minerva Balance. Limpeza e cuidado em perfeito equilíbrio. Peito de peru defumado, Califórnia. Uma tentação permitida.